Fala galera, meu nome é Rian Tavra, tenho 19 anos, 1,87m de altura e eu sou ator e modelo profissional há 2 anos. Eu sou natural de Belo Horizonte e eu sempre tive uma veia artística em mim. E atuar sempre foi a minha maior paixão. Eu também tenho habilidades em esportes com bola, como futebol, basquete, também faço mágica, malabarismo, tenho inglês fluente e toco um pouquinho de violão. Bom, eu já falei muito sobre mim. Eu me coloco disponível para trabalhos. Um grande beijo. Até mais.